Mais e mais amor E dás tão pouco Mais há outras mais Mas por castigo Eu não quero as outras Nem sequer ligo Nem eu me entendo E a ti me prendo Mais, muito mais Eu preciso ver-te Quero saber Se vou perderte Se vais dizer Que também doutro Tu gostas mais Mais, muito mais Amar tanto é demais Mais Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E dás tão pouco Mas com a verdade Eu não me iludo Mais uma palavra Pode ser tudo Mas frente a frente Ficas ausente Mais, muito mais Mais, muito mais Eu preciso ver-te Quero saber Se vou perderte Se vais dizer Que também doutro Tu gostas mais Mais, muito mais Mais, muito mais Amar tanto é demais Mais e mais amor Que amor tão louco Mais, muito mais Mais eu peço tanto E dás tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais e mais amor Mais eu peço tanto E dás tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E dás tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais e mais amor A Missão A Missão